A minha vida amorosa começou já traumática, por assim dizer. Desde os 5 anos, só tinha minha mãe, não conheci meu pai, eu sofri abusos. Desde os 5 até mais ou menos 12 anos eu sofri abusos por homens, por mulheres. Aquilo se transformou numa raiva, num vazio, um misto de sentimento. Aos 12 anos mais ou menos eu comecei, eu conheci as drogas. Eu comecei a fumar cigarro, maconha, depois fui pra cocaína, pro crack, quase tive um coma alcoólico. Me envolvi com gangue, me envolvi com facção, me envolvi com várias mulheres. Fiquei 10 anos casado, mas eu não conseguia ser feliz. Eu não conseguia me livrar daqueles traumas, eu não conseguia fazer quem estava comigo feliz e nem ser feliz. Mas nem chegou num ponto que ou nós nos separávamos ou poderia acontecer uma tragédia. Então nós decidimos colocar um ponto final. Mas esse ponto final me colocou no fundo do poço, né? Porque o que já era ruim pode dizer que ficou pior. E com todo aquele sentimento de culpa, de vazio, de tristeza, eu me peguei chorando várias noites. Até que eu falei, não, peraí, eu preciso achar a saída. Eu preciso colocar um ponto final, eu preciso tomar uma decisão. Eu preciso achar a saída, eu preciso de ajuda. E eu já tinha ouvido falar muitas vezes da terapia do amor. Mas a gente tem um certo preconceito, a gente ouve, a vida amorosa a gente sempre deixa pra lá. A gente não vai atrás de imediato. Mas quando chegou no limite, eu falei, não, então eu preciso de ajuda. Foi assim que eu cheguei na terapia do amor. A primeira coisa que eu ouvi na terapia é que eu poderia ter uma vida nova. Que os traumas poderiam ser deixados pra trás. Eu aprendi a lidar com isso. Eu ouvi que o meu futuro estava intacto. Que eu tinha que desistir, sim, de sofrer, não de ser feliz. Que era possível ser feliz. Eu só precisava ouvir, obedecer e colocar em prática. E foi isso que eu fiz. Eu comecei um processo de cura. Eu comecei um processo de reconstrução. Não deu outra. Em pouco tempo eu consegui me livrar daqueles traumas. Eu consegui me livrar daqueles sentimentos. Depois que eu estava em paz e feliz comigo mesmo, eu conheci a minha esposa, a Fabrisa. Eu tive uma infância muito difícil. Quando criança eu sofri abuso. E eu fui crescendo com traumas dentro de mim. E esses traumas fez com que eu me tornasse uma pessoa insegura. Uma pessoa triste. Eu me sentia muito vazia. Eu não tinha perspectiva de ser feliz na vida sentimental. Porque eu pensava que ninguém poderia me amar. Com as pessoas que eu tentava me relacionar, eu me desvalorizava. Para ela poder me aceitar. Eu sempre me desvalorizando e aquela pessoa pisando em mim. Então eu decidi a não me relacionar mais. Porque eu não sabia me relacionar com a pessoa. O tempo foi passando. E eu queria mudar essa situação. Porque dentro de mim tinha o desejo de ser feliz. Eu queria ter uma vida completa. Então eu decidi buscar um tratamento. E eu comecei a fazer a terapia do amor. E ali eu aprendi a ter a cura dos traumas que eu vivi. A ter segurança. Porque eu era uma pessoa muito insegura. Eu aprendi a me valorizar. Porque eu me desvalorizava muito no relacionamento. E eu aprendi a ter o meu amor próprio. E aprender a amar alguém. Nasceu uma certeza muito grande dentro de mim de que eu poderia ser feliz. E de que eu ia ser feliz. E essa certeza trouxe essa segurança. E foi quando eu comecei a me relacionar com o Luiz. Nós começamos uma amizade. E a presença dela me fazia bem. Ela também participava da terapia. Então ela tinha o mesmo ensinamento. Ela ouvia a mesma palestra. Então ela também tinha uma estrutura. E o jeito dela me chamou a atenção. Eu me lembro que ela me diz uma frase que não sai da minha cabeça. Eu creio que nunca mais vai sair. Ela disse que eu ia saber a diferença entre estar casado e ser bem casado. Eu falei, pô, essa é a mulher. Eu preciso dessa mulher. Ele me pediu em namoro. Nós noivamos. Casamos. Um sonho que pra mim parecia impossível. E hoje eu sei realmente o que é estar bem casado. Hoje eu posso dizer o que é ser feliz na vida amorosa. Na vida sentimental. Valeu a pena esse período que eu cuidei de mim para que eu entrasse num relacionamento sem ferida nenhuma. Aquele passado de traumas nós deixamos para trás. E hoje nós reescrevemos uma nova história. Isso eu aprendi ali, ouvindo e praticando na terapia do amor. Eu vou deixar assim. E hoje eu supreme. Obrigado.